Esta quarta-feira tivemos no Parlamento a Sra. Provedora de Justiça a requerimento do PSD. Em cima da mesa estiveram dois assuntos essenciais. O primeiro assunto prende-se com o atraso no processamento das pensões. Numa situação normal, o cidadão veria a sua pensão processada no prazo máximo de 90 dias. Com este governo chegamos a esperar quase dois anos. O PSD nesta matéria já deu o seu contributo porque o cidadão também é fortemente penalizado em sede de IRS. Porque o valor que depois é pago em retroativos provoca muitas vezes uma subida de escalão nesse ano. Impede muitas vezes que o cidadão recorra a outros apoios fiscais a que teria direito. Na questão dos trabalhadores independentes que não têm ainda nenhuma proteção social nesta fase de pandemia, também é um motivo de enorme preocupação. Porque existem inúmeras situações de trabalhadores independentes, também de trabalhadores a recibos verdes, que ainda não sentiram a presença do Estado Social e o apoio da Segurança Social nas suas vidas. Para isto também o PSD tem colaborado com a apresentação de pacotes de medidas sociais e também de medidas de retoma económica. E aquilo que se espera neste momento é que o governo encontre aqui uma preocupação acrescida para resolver este problema dos cidadãos e das suas famílias. Legenda Adriana Zanotto